E o jovem que trabalhava como operador de empilhadeira, olha a foto aí, tá? Ele tava indo pra um baile funk com a mulher, dois amigos em Diadema, na grande São Paulo, e aí mexeram com a mulher dele. Foi ter a satisfação, os caras mataram ele com facada, tá? Tinha 27 anos. Balança a reportagem. Na porta do cemitério, mãe e mulher da vítima se abraçam forte, na tentativa de amenizar a dor. Jefferson dos Santos Moura tinha só 27 anos. Era um rapaz trabalhador, garante a família. Um menino bom, família. O jovem que trabalhava como empilhadeiro ia para um baile funk com a mulher e dois amigos no bairro Piratininga, em Diadema, na grande São Paulo, quando foi morto com um golpe de faca. Vão passando por uma casa, uma residência, três indivíduos estavam bebendo, xingaram a mulher, chamaram os palavrões com ela, chamaram palavrões terríveis com os amigos dele. Ele não gostou, voltou para tirar satisfação. Desde que há 10 anos era companheira de Jefferson, lembra que ficou desesperada e correu para o hospital com o marido. Mas, infelizmente, a situação era grave demais. Já levamos ele para o hospital de Serraria e nós tentamos de tudo. Ele entrou para a mesa de cirurgia, mas não resistiu. Ele morreu nos meus braços, praticamente, dentro do hospital. Segundo Daisy, a mulher de Jefferson, os criminosos estavam naquela sacada de vidro ali. O casal e os dois amigos, que seguiriam para o baile funk, passavam, aqui ó, pela calçada, quando foram xingados. E aí, iniciou a briga, que acabou terminando em morte. Depois de tudo, as vítimas procuraram a polícia e os investigadores estiveram lá. Encontraram os três, bebendo. Prenderam todos. O imóvel é alugado. A dona do local não foi encontrada. Segundo os familiares de Jefferson, os presos não são de São Paulo. Eles teriam vindo para cá para fugir de outro crime. Já vieram para aqui, para São Paulo, foragidos, das terras natais deles, porque lá, quando puxou a ficha deles, eles tinham dois crimes para lá de morte. E então, eles vão pagar tudo agora. Jefferson era filho único e era ele quem cuidava da mãe, que é especial. Vários problemas de saúde e agora ficou sozinha por causa de uma grande covardia. Essa dor que ela está sentindo em todos nós, é uma dor muito grande tirar um ser humano tão novo do seio da família, por covardia, pura covardia. De um jeito que a família nunca mais vai esquecer. Daisy chora ao lembrar dos sonhos que tinha com o marido e que agora foram todos interrompidos. A gente pretendia terminar a nossa casa. Acabou com meus sonhos. Eu queria ter tido a minha família aqui e eu não concluí. Roubou todos os meus sonhos. Acabou com a minha felicidade. Lamentável. Vai ficar muita saudade. Meu Deus do céu. É levar desaforo para casa. Melhor levar desaforo para casa do que você tomar um filho único. A senhora que sofre de surdez, uma família inteira agora morta junto e que a polícia trabalha porque tem o nome dos caras aí. Estão presos e que trabalham aí para a condenação.